Olá galera, tudo bem? Eu sou o Vinicius aqui da Connect Parts e eu tô aqui com um brinquedinho que faz todo sentido para quem tem o carro turbinado. É o Contagiros em alumínio. Vamos lá? E esse modelo aqui de Contagiros, ele é bem interessante. Ele conta com design bem tuning, a marcação de RPM dele vai de 0 a 11 mil giros e também conta com um shift light aqui em cima, que avisa você quando tiver com o giro do motor muito alto, evitando assim danos para o carro. A parte maior dele conta com 12 centímetros de diâmetro e ele ainda tem um diferencial muito bacana, que você consegue mudar as cores que ficam aqui no centro. Vamos conferir como que ele fica? Assim como eu disse no começo do vídeo, ele tem a carcaça em alumínio, que além de bonita, agrega grande resistência, é compatível com motores de 3, 4, 6 e 8 cilindros e tem a sua fixação através de fita dupla face. Está esperando o que? Entra agora na Connect.